Nasci lá na roça Quando é madrugada o galo já canta Papai nos levanta com o café quente Acorda moçada, tarefa te espera Com o barro rosado, plantar a semente E lá pra tesoura, uma flor está chegando Com os calderões de almoço pra gente Depois da tarefa, pegava a capaça E jogava nas costas, chá da baleia Voltava fazendo, cigarro de palha No tegrão da porta, sento na stoleira A lenha pequena, toda sorridente Livrar os meus pés da pontina gomeira De segunda a sexta é trabalho duro No sábado a gente procura pra gome Domingo é novena, reço na capela A vida é dela do jeito que pode E nos braços dela passo a mão do vinho E canto versinhos que escreve pra ela